Não tenho culpa de ser poeta vaqueiro Não tenho medo de cavalo ou de cela Abre a cancela que eu quero passar ligeiro Nasci no campo e me criei tangendo gado E sou gamado na filha do fazendeiro Vaqueiro segura o boi, ajeita a cela vaqueiro O amor dessa menina ganha quem chega primeiro Vaqueiro segura o boi, ajeita a cela vaqueiro O amor dessa menina ganha quem chega primeiro Toco sanfone e gosto de cantar forró O meu suor tem o perfume da flor Com minha nega faço tudo o que ela quer Toda mulher gosta de fazer amor Se tô na cama ao seu lado eu não cochilo E não vacilo e nem faço vergonha a ela Faço do quarto o mais lindo paraíso Perco o juízo quando estou judio dela Vaqueiro segura o boi, ajeita a cela vaqueiro O amor dessa menina ganha quem chega primeiro Vaqueiro segura o boi, ajeita a cela vaqueiro O amor dessa menina ganha quem chega primeiro Não tenho culpa de ser poeta vaqueiro Não tenho culpa de ser poeta vaqueiro Sou pioneiro, representa do sertão Sentar, recorrer, cantar, festa é meu destino Desde menino tenho uma tradição Não tenho medo de cavalo ou de cela Abre a cancela que eu quero passar ligeiro Nasci no campo e me criei tangendo gado E sou gambado da filha do fazendeiro Vaqueiro segura o boi, ajeita a cela vaqueiro O amor dessa menina ganha quem chega primeiro Vaqueiro segura o boi, ajeita a cela vaqueiro O amor dessa menina ganha quem chega primeiro Toco o sanfone, gosto de cantar forró O meu suor tem o perfume da flor Com minha nega faço tudo o que ela quer Toda mulher gosta de fazer amor Se tô na cama ao seu lado eu não cochilo E não vacilo e nem faço vergonha a ela Passo do quarto mais lindo paraíso Perco o juízo quando estou junto dela Vaqueiro segura o boi, ajeita a cela vaqueiro O amor dessa menina ganha quem chega primeiro Vaqueiro segura o boi, ajeita a cela vaqueiro O amor dessa menina ganha quem chega primeiro Alô vaqueiro do meu Brasil Alô Lino Barbosa volta pra descer meu fim 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 Legenda Adriana Zanotto